Turn it up, turn it up, we got this Fala, meu povo! Aeeeee! Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa. É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui. E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estonteante, salve, salve, Brasil, plateia virtual! Eu vou chamar uma pessoa aqui na plateia pra bater um papo. Oi, Renata, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Muito obrigado por estar na nossa plateia virtual aqui acompanhando o Coxinha XP mais um dia. Ah, muito bacana estar aqui, sentir a conexão de vocês com a gente, a plateia. É muito bacana. Então, eu fiquei sabendo que você já viajou muito por aí, não é? Pra onde você já foi? Nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Holanda... Caraca, é muita coisa! Aqui pela América do Sul, alguns países também. Tem coisa melhor que viajar? Não tem, não tem. Só ir pro cinema. Eu tô com uma saudade de viajar de... É, eu também. Um dos países foi em Inglaterra. Você já foi a Londres? Sim, uma das melhores cidades do mundo. Ai, que legal. É normal quando a gente tá num lugar diferente, assim, com outra cultura, a gente sente como as pessoas são daquele lugar, né? A gente aprende um pouco com a cultura diferente. Você sentiu que em Londres existe um sentimento de devoção à realeza, à rainha, alguma coisa assim? Muitos lugares que você vai, tipo, aquelas banquinhas de revista, banquinhas de souvenir, tem muita coisa da família real, assim. Você vê prato, xícara, bloquinho de nota, almofada, camisa... Todos os integrantes da família real. A rainha, o príncipe William, a Kate... É uma coisa que eles gostam muito. Também é muito da cultura deles, que quando a gente vai pra lá, a gente já pensa... Vai pra Londres, a primeira coisa que você pensa é Big Bang, a London Eye e a família real, né? É verdade. É muito legal. Porque é fora do Harry Potter, é fora tudo isso, né? Que a gente quer uma casa a par. É, eu anotei várias ruas do Harry Potter, a primeira vez que eu fui, eu queria conhecer as ruas que apareceram no livro do Harry Potter. Ai, que legal! Eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil tem fã-clubes de pessoas para a família real. O que você acha, Lu? Eu não sabia. Que são pessoas muito interessantes, que vale a pena ter num fã-clube. É. Tem pessoas muito menos interessantes que tem fã-clube porque eles não, né? A Cris, ela chamou duas pessoas pra gente conversar sobre essas curiosidades. Uma delas é a Marina Smith, que ela é criadora de conteúdo. Ah, eu adoro a Marina Smith. Adora? Ai, que legal! Eu li o blog dela, ó, antes de Instagram. Você sabia que ela é aficionada pela família real? Eu acho que ela já falou em alguma coisa nos posts dela, assim. Ela é... Sou extremamente inteligente e eu acho que ela tem muita coisa pra falar. Vai reunir a Cris, a Marina e a Bia Uninala, do Casamento Nerd, que nunca falou nada na internet sobre a família real, mas qualquer coisa que acontece, ela para pra assistir. Então, lá, vamos contar essas histórias interessantes pra gente. Vamos acompanhar? Vamos, claro. É com você, Cris! Somos todas apaixonadas pela família real e aí nos reunimos aqui para enaltecer esta realeza que nem é nossa, essa família que nem é nossa, mas que a gente tá aqui gastando o nosso tempo admirando por algum motivo que eu não entendi ainda. Não ia dizer, foi da Rainha Elizabeth. Conte comigo pra tudo, Betinha, sempre. Betinha, as intimidades! Ai, tudo! Princesa Margarete, a Betinha, o Príncipe Carlos. Estamos assim. A Elisabeth é perfeita, sem defeitos. A Taurina, ela. Maravilhosa. Ah, pra mim, deu, gente. Obrigada. Começamos assim. Já começamos assim. Olha, eu acho que a família real, ela sempre teve um valor muito grande lá na Inglaterra e ela ganhou um impulsionamento de paixão pelo mundo inteiro com o lançamento da série The Crown na Netflix, que fez com que todo mundo se aproximasse um pouco mais e começasse a pesquisar. Os que já não eram muito fãs antes disso, né? E foi em 2016, então, que isso aconteceu. Até agora a gente tem três temporadas da série. Ao todo, a princípio, teremos seis. Viveremos aí para ver a desassociação de Meghan e Harry da família real, provavelmente. Veremos algumas tretas que acompanhamos recentemente, inclusive, da família real. E eu queria saber de vocês, antes da gente começar a entrar profundamente nos amores e desamores, por que vocês amam tanto a família real? Britânica, especificamente. Eu acho que é uma coisa meio inatingível, outra realidade. É meio como ver um bicho no zoológico. É meio como olhar a família real. Claro, eles estão cheios de privilégios, mas eu, particularmente, não é uma vida que me interessaria ter. Todo mundo está de olho na tua vida. Boatos o tempo todo em tudo quanto é tabloide, aquela coisa toda. Anos atrás, tipo, a esposa do William estava tomando banho de sol. Nas férias, em casa, sei lá, com drone, com quem conseguiram foto dela de topless, né? Graças a Deus, na Inglaterra não publicaram, mas acabou publicando... As fotos foram publicadas, acho que na França, na Itália. Então, tipo, coisas absurdas, assim, que a vida da pessoa, literalmente, não pertence mais a ela. Inclusive, The Crown foi uma coisa que me ajudou, assim, hoje em dia, amo muito a Rainha Elizabeth, Betinha, assim, eu somos faixa. Eu achava ela super antipática, mas depois de ver The Crown, claro que é a versão fixa analisada da história, de me sentir, assim, por ela, porque a vida dela não pertence a ela. É de devoção ao país e de serviço ao país desde sempre. O país vem primeiro, antes de qualquer vontade e o desejo que ela tenha. Uma curiosidade, gente, da Bia responder o motivo de seu amor, é que ela assiste The Crown e ela aprova tudo que tá em The Crown. Ó, eu acho muito legal isso. Sendo que tem depoimentos dizendo que The Crown, as únicas coisas realmente verdadeiras de The Crown são as que foram manchetes e tabloides. Tudo que rola dentro dos castelos e das paredes reais é puramente ficcional. É, isso é licença poética ficcional. E é muito importante dizer isso, porque as pessoas acham, ah, então foi assim mesmo que aconteceu. Ninguém sabe o que que acontece dentro das paredes reais e ninguém nunca vai saber. Isso é totalmente top secret, assim. Ah, mas se ela aprova, se ela assiste e aprova, eu acredito que ela tá assinando embaixo, sabe? Pra mim é legal. Cara, mas ela aprova muita coisa. Ela aprova Dr. Who, que diz que, tipo, ela é um lobisomem, tá ligado? Ela aprova, adoro Dr. Who, tá ligado? Falou dela, ela tá aprovando. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É, eu sou muito fã da família real. Eu adoro, mas tipo, de acompanhar tabloide, que é coisa que eu acho super fútil, o tabloide, eu acompanho da família real. Mas é porque eu adoro o lado histórico deles, assim. Eu tenho uma fixação histórica de como eles se reinventam pra se manterem relevantes. Eu acho isso sensacional. Quando eles chegaram na Primeira Guerra, em que todos os reinados começaram a cair, os avós da Rainha Elizabeth saíram aplaudidos, tá ligado? Da Primeira Guerra. E isso é incrível. Historicamente, eles vivem se reinventando pra se manter em relevância. E eu sou apaixonada em como eles fazem isso. Toda geração é algo diferente, sabe? Tipo, eu sou muito encantada nisso. Tem um documentário na Netflix. Eu sei. The House of Windsor. É maravilhoso. Maravilhoso esse documentário. É incrível. Vale a pena assistir. Eu anotei ainda. São seis episódios de uma hora cada. Tipo, vale super a pena ver esse documentário. Ele é um dos meus favoritos, assim. E fala do distanciamento que eles queriam ter com a Alemanha, né? Tipo, trocar o nome e tal. É, eu não sei se a Cris sabe desse rolê, mas na Primeira Guerra, o nome da família real não era Windsor. Era um nome alemão. Por causa da Primeira Guerra, eles quiseram trocar o nome, porque eles estavam sendo bombardeados por bombas que tinham a produção que era do mesmo nome da família real. Tava com uma antipatia alemã muito grande na Inglaterra, durante essa Primeira Guerra. E aí, eles falaram assim, a gente tem que trocar o nosso nome. E aí, tem todo um rolê pra escolher o nome. Foi um assessor do rei que ajudou ele a escolher. E eles escolheram o nome do castelo, que representava segurança, proteção, toda aquela fortaleza deles. E aí, foi o nome de Windsor, que é a partir do avô da Rainha Elizabeth. Muito bom. Qual é o nome? The Royal House of Windsor. Gente, que doido. São seis episódiozinhos de uma hora. Rapidinho de ser maratona. Vale a pena assistir. Recomendo o sítio. É demais. É muito bom. Então, os filmes também trazem muitas referências da família real. Tipo, não só especificamente da linha do tempo histórica, que a gente tem vários momentos incríveis que rolaram no cinema. Tipo, o discurso do rei, duas rainhas. Tem a favorita, a rainha. E aí, você tem, enfim, todas as rainhas que já rolaram, todas as histórias, todas as brigas. Um pouquinho foi mostrado também na série Outlander. Além de todos os outros filmes britânicos, que sempre dão um jeito de passar na frente do castelo, de dar um cumprimento ali pro soldado. Até comédia romântica, assim. Às vezes, coloca o casal passando na frente dos soldados e tudo mais. Vocês acham que, dentro da mitologia de criação aí, de cinema, séries e tudo mais, eles viraram o ponto mais charmoso da Inglaterra? Super, gente. Eu não conheço Londres, mas sonho muito e quero passar em frente a todos os castelos, quero abanar pra Betinha, quero fazer tudo isso. Eles custam muito dinheiro, claro, pro contribuinte, mas eles têm um papel, tanto assim, do turismo, mas também de chamar atenção pra causas importantes, né? Gente, sigo todos os intagrãs da Betinha, do William, todo mundo. Tô seguindo o Príncipe Charles, tô seguindo tudo. Eles nascem diplomatas, mas tipo, eles são românticos, eles são os príncipes e princesas da vida real. A gente fala da Disney e a gente ama os príncipes e as princesas em castelos e existem, né? E todo esse mistério do que eles não contam tornam eles ainda mais mágicos. Tipo, o casamento do William e o casamento do Harry, o planeta inteiro parou pra assistir. O planeta inteiro. Eu acordei seis da manhã, porque foi super cedo aqui, pra assistir, porque era um príncipe se casando. E foi super romântico, gente. Eu sou apaixonada do casamento deles. Eu desde pequena era apaixonada e dizia, ah, eu quero casar com o Harry quando eu tinha 12 anos de idade, sabe? Ah, eu era o time William, gente, quando ele tinha 16, nossa senhora. Eu era muito Harry, porque ele era ruivinho. Eu tenho um fraco com o Ruivo. Aí ele era ruivinho, eu falo, eu vou casar com o Harry. Então, eu ia perguntar exatamente isso, se vocês já fizeram alguma maluquice por conta da família real, assim, alguma coisa muito legal pra contar pra galera. Loucura não, mas assim, gastei muitas horas da minha vida assistindo conteúdos sobre, lendo. Não, o máximo que eu faço é, tipo, acordar cedo pra acompanhar um ritual deles, tá ligado? Não é um ritual nosso, não é uma cultura nossa, não é algo que os outros brasileiros costumam fazer. Mas, tipo, o casamento do Harry e do William, meus amigos falavam, por que você tá acordado às 6 da manhã? Porque o Harry vai casar daqui a pouco, eu quero ouvir os comentaristas das roupas da elite que vai entrar. Porque tem comentarista falando, nossa, porque esse decote, gola e não sei o que. A Meghan, quando casou, o comentário total era a gola do vestido dela. E tinha 3 comentaristas comentando. E eu lá, anotando tudo, incrível, sensacional, essa gola. É o tipo de coisa que as outras pessoas não costumam entender, mas quem é muito fã tá lá de carteirinha, sabe? E é muito interessante porque isso existe só em torno da família real da Inglaterra. Porque existem outras famílias reais no mundo todo e a gente tá assim, Ninguém se importa. A gente quer saber da família real inglesa. Teoricamente, a gente tem até família real brasileira ainda, né? Que é uma galera que é super ativa. Inclusive, lá em Petrópolis, quer dizer, brasileira, né? Portuguesa barra brasileira. Eles ainda recebem dinheiro da galera que tá lá porque a cidade é praticamente toda deles. Eu não sei se vocês sabiam disso. Não. Mas eles têm... Existe uma imobiliária Orleans e Bragança lá em Petrópolis e eles recebem vários impostos. Existe o imposto da família real brasileira, principalmente nos casarões. Então, assim, gente, ser família real dá dinheiro pra sempre. Caso o Brasil volte a ser uma monarquia, a nossa família real tá preservada. A gente ainda paga imposto pra isso. É, Maria. Mas acho que o Brasil não volta sem monarquia. Mas ainda na nossa geração, acho que foi em 1994, teve uma eleição, nossos pais votaram pra saber se a gente ia continuar, se a gente voltaria pra monarquia. Na década de 90 rolou essa votação. Ainda bem que eu tava aleatória vendo o Xuxa. Ainda bem. Pois é, mas rolou. Tem muito curso de marketing hoje que inclusive estuda a família real e é essa questão que vocês disseram, né? De eles serem muito caros pros contribuintes e tudo mais e ao mesmo tempo eles serem esse ponto turístico, eles darem esse retorno atrativo ali pra cidade. Eles atraem muito a gente nos eventos, inclusive os próprios casamentos ou então quando a rainha abre o castelo pra receber algumas pessoas ali escolhidas a dedo. Tem uns momentos assim que eles atraem muitos turistas que só querem vê-la lá dentro no negocinho que não dá nem pra enxergar direito. Se fosse cosplay de Elizabeth a gente acreditaria que era ela. Nós turistas, mas assim também tipo chefes de estado e tudo. The Crown, Jaqueline Anassas chegando no castelo. Foi tudo, entendeu? Tem todo um... E eu amo a Betinha porque a Betinha ela faz o mínimo necessário. Então quando ela faz uma coisinha um pouquinho a mais uma cena de cabeça já é... Daiane! Aí ela, né? O desfile de Daiane, né? Quando ela abaixa a cabeça o pessoal fez uou! Ela só abaixou a cabeça. É só isso que ela fez. E foi um bafafá por semanas. Elizabeth abaixou a cabeça, sabe? Tipo, é incrível isso. A gente de fora já é encantado. O povo britânico é apaixonado. Eles quando tem algum evento real eles põem roupa de galo e vão pra rua. Sabe? Tipo, eles põem smokey pra ficar na rua pra ver três segundos de príncipe e princesa passarem. A paixão deles é muito mais louca que a nossa que tá de longe, sabe? Então tipo, por mais que custe a eles eu acho que é um custo que eles pagam. Felizes, assim. Tipo, a gente a gente tem custo carnaval e a gente continua pagando feliz porque a gente gosta, sabe? Cada um com as suas festas. Cara, e a princesa Diana eu tô muito animada porque na próxima temporada de The Crown ela vai aparecer. A princesa Diana fez horrores pela família real. Claro, foi um bafafá na época. Gente, tem vários documentários dela também super interessantes. Eu anotei um maravilhoso que todo mundo precisa ver. A Maria tá muito herniã nesse vídeo. Ela tá muito tipo eu sei o nome, eu sei o nome. Eu sei o nome porque eu anotei tudo. Lady Di, suas últimas palavras. É porque eu sou terrível pra lembrar os nomes então eu acho muito importante anotar pra conseguir falar. Lady Di, suas últimas palavras. Você já viu, Marina? Eu já vi tudo que tem da princesa Diana e tudo que tem na família real eu já vi. Esse é maravilhoso porque a Lady Di deixou áudios gravados uma entrevista gravada com a voz dela e esse documentário traz os depoimentos dela e os áudios dela falando de como era viver na família real. Eita! Até a Lady Di tudo que a gente sabe por exemplo, The Crown tudo que a gente sabe de dentro do castelo é ficcional e suposição. A gente só sabe os tabloides. E a partir da Lady Di é por isso que eu tô tão curiosa pra ver The Crown a partir da Lady Di porque a partir da Lady Di a gente tem a voz dela e o depoimento dela e o ponto de vista dela sobre o que aconteceu lá dentro com histórias que ela narrou. E aí que a coisa fica séria! Sim! Porque agora a gente vai saber contado por ela e é só esse trecho da história que a gente sabe contado de dentro dos muros reais que é só o trecho da Daiane. Quando chega pra William e Harry de novo vira aquele mistério real que a gente tem. Sim! Só ela falou alguma coisa. E esses áudios se não me engano era uma entrevista que ela tava dando pra um jornalista que escreveu a biografia dela que era não autorizada mas na realidade era super autorizada que ela fez tudo assim mocoseada em segredo e tal foi por causa disso que ela acabou perdendo o título real acho que depois dessa tiraram o título real dela. Não, foi pra uma entrevista pra BBC se eu não me engano não foi por causa desse livro porque esse livro foi anunciado e o cara chegou aí nos jornais e falaram assim ah, eu não posso dizer quais são as minhas fontes eu tenho o livro eu não posso dizer quem são minhas fontes mas te garanto que é real aí a galera acusava ele ah, você só quer ganhar dinheiro ele fala te garanto que é real depois que Lady Di morreu que ele falou ó, a minha fonte era Lady Di tá aqui os áudios aí ele soltou a bomba chupa e o nome do livro tem anotado também o jornalista é o Andrew Morton e o livro dele era Her True Story que foi lançado em 92 tem um outro doc muito bom que foi feito pelo irmão da princesa Diana pra, acho que fazia 20 anos que ela tinha falecido já é em duas partes documentário acho que é The Story of a Diana alguma coisa assim também muito bom tem na Netflix também não tem? tem e tem imagens dela criança é super assim bacana pra entender um pouco de como ela era e do sofrimento que ela passou ela tinha problema de autoestima ela tinha problema também assim, tipo o pai dela e a mãe dela tiveram um relacionamento que foi conturbado a mãe dela saiu de casa então ela ficou marcada por essas coisas não, a Lady Di tinha todos os problemas psicológicos que imaginar e ela conseguia tirar de letra toda essa pressão tirar de letra assim pra gente de fora toda essa pressão que era ser uma princesa que ela não era mas a gente considerava ela de coração tanto que na lápide dela tá, né uma princesa de coração né a princesa do coração do povo mas ela sofria muito com toda essa pressão e ela já veio com uma carga de problemas psicológicos gigantescas pra dentro da família real ela pra vocês é a principal polêmica da família real? olha, tem coisas que surgiram do Andrew esses tempos com a questão do Jeffrey Epstein e tal tô ansiosa pra descender nos próximos capítulos então toda geração tem o seu menino problema, né já dizia já dizia a irmã da Rainha Elizabeth que toda certinha precisa ter um problemático do lado pra destacar certinho né Margarete tudo pra mim Margarete da bandida que tal Margarete e ela foi problemática do início ao fim e toda geração tem seu problemático antes o rei George teve o Dave né o Edward é porque tem o nome e o nome do rei como rei, né do rei George teve o Edward o William tem o Harry tipo assim é porque o problema comparando com a Margarete ele não é muito não mas ele já teve seus problemas né já teve várias polêmicas o problema é você ser o segundo filho uma coisa é você ser o primeiro filho treinado pra ser rei e outra coisa você é o step que nunca vai ser usado que tem que seguir todas as regras mas não tem utilidade sabe tipo você é inútil você sabe que você vai morrer inútil mas você tem que seguir todas as regras mas eu acho ele muito fofo o Harry eu amei que ele casou com a Meghan eu era muito fã da Meghan já por conta de Suits a série que ela fazia e gente assim quando eles casaram eu falei gente é muito conto de fadas que a Lady Di viveu naquela época pra geração da minha mãe por exemplo que viu aquele casamento acontecer o casamento da Meghan com ele foi pra gente isso né porque ela era do nosso mundo da cultura pop aleatória aqui do lado de fora de repente ela tava embarcando num casamento real mas aí chutou tudo e foi morar no Canadá porque somos deles mas eu não sei a Marina mas eu quando vi o anúncio do noivado deles falei não vai durar eu achei que ela ia separar eu falei não vai durar a Meghan não vai não vai encaixar na família real eu não sei porque ela tem também todo um lado assim de causas sociais e tudo que não era tão falado antes que ficou bem mais em voga depois que ela ficou noiva e tudo eu não sei gente eu não sei vamos ver se vai durar ou não não sabemos não não eu achei que não ia durar mas eu acho agora ele saindo da família real agora vai é porque ela sempre teve uma personalidade muito forte ela com 12 anos já causava não é mulher que tem que lavar louça teve aquele comercial que ela entrou com uma petição pra tirar que não são só as mulheres que lavam louça não sei o que e a família real eles entram nas causas sociais que não causam polêmicas eles são as pessoas que não vão causar polêmica e vão ser bonzinhos e tal então ela era muito forte pra fazer parte da família real você não pode se destacar pra fazer parte da família real mas ela é tão forte tão forte que ela tirou um membro da família real exatamente pra você se encaixar na família real você tem que ser blazer você tem que ser paisagem você tem que ser que nem a Catering ela é muito blazer você vê que ela é super educativa a Megan no momento que ela apareceu ela já causou polêmica o noivado dela ela anunciou sem meia calça e isso é um bafafá na família real sabe mas sejamos justos a Kate ela é a esposa do futuro rei ou então a mãe do futuro rei então ela tem uma posição ali também que não é tão blazer assim, sabe ela entende o poder que ela tem eles namoraram por anos tipo assim quanto tempo demorou desde que eles começaram a namorar lá na universidade então eu acho que ela passou por toda uma preparação assim de tempos e tempos aliás a gente tava pensando quando é que a gente vai ter outro casamento real que seja assim importante de novo só quando o príncipe George casar é só quando o George daqui uns 20 anos gente eu vou estar com aí vai ser a geração enfim a próxima geração dos futuros filhos que vão ver esse casamento acontecer cara e a gente vai estar tipo eu lembro quando o Harry a gente casou quando o William quando o William casou vocês tem uma pessoa favorita na família real que não seja a Elizabeth eu amo o William e a Kate eu acho eles eles são o próximo rei e a rainha e eu tô tipo vamos sabe tipo eu tô muito embarcando neles que é tipo o Charles aí te abula ai eu morro de dó do Charles eu tinha pavor dele mas eu no The Crown depois dessa temporada eu comecei a ficar um pouco com dor a vida dele foi facinho não sendo entende não foi eu já sabia desses rolês dele com a Camila desde sempre é tenso e é muito tenso como ele foi obrigado a abdicar da Camila por causa do viver na sombra do tio sabe tá aí com ele desde a vida inteira só que eu não sei porque ele por muito tempo ele teve antipatia da Inglaterra eu acho que ou o Charles é pulado ou se não pularem o Charles ele vai assumir rapidinho e falar tô cansado vai o William tá ligado dizem que já tem um acordo né existe uma vertente aí de tabloides que diz que já existe um acordo de que assim que a Elizabeth falecer ele automaticamente passa pro William sabe e que esse foi um pedido dela inclusive da Elizabeth por conta do casamento dele e tudo mais ou seja ele vai ser preterido pra sempre coitado eu acho que se não fizerem isso ele assume muito rapidinho e diz que tá cansado porque normalmente fica cansado é ótimo eu esperei a brinqueira eu fiquei 5 minutos pra cantar é mas é porque normalmente os reis e as rainhas eles meio que aposentam e eles viram tipo o rei mãe a rainha mãe e deixa os filhos seguirem só que a rainha Elizabeth tem zero confiança no Charles ela vai ficar até a morte e se não passar tipo assim se não pular ele ele vai ficar rapidinho gente não é pra ter dó desse homem a tua mãe não abre mão tá ali velhinha 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 tipo não não vai coitada eu fico com dó e eu não acho que ele seja tão assim é que ele não é uma pessoa muito carismática realmente entre ele o William eu nem acho que não é porque ele não tem carisma é porque eu acho que ele tem ideias muito fortes que vão contra a realeza tradicional e eles não querem que ele implemente essas ideias por exemplo você viu o documentário da família real e ele foi tipo ele apoiou a primeira uma das grandes igrejas muçulmanas da Inglaterra e ele vai ser a cabeça da igreja inglicana tá ligado ele teoricamente não podia fazer isso e aí ele faz porque ele quer ele quer alcançar causas menores e ele quer alcançar esse público mas ele não devia sabe é aí que a família real não gosta tanto dele assim os mais velhos os mais tradicionais mas é aquelas conversas que vazaram que ele queria ser o absorvente da Camila bom é um escândalo um atrás do outro incrível sim eu adoro o Charles na verdade eu não gostava da Camila eu tinha muito ranço dela desde a Lady Di exatamente por conta da Lady Di cara depois de The Crown eu falei cara coitada sabe também porque ela foi uma vitimassa nessa história e é muito história de filme mesmo quando a gente vê essas fakes famílias reais assim de que sempre tem uma plebeia que se apaixona pelo príncipe herdeiro e que a família não quer deixar junto e ela nem era tão plebeia assim né mas enfim é que ela já tinha ela não era virgem ela disse que a princesa ela não pode ter tido um passado ela tem que ser pura e aí pega a Diana coitada ela tinha 19 anos completamente despreparada não deram preparação nenhuma pra essa mulher e jogaram ela no olho do furacão porque a partir do momento que ela noivou ela vivia assim sob as câmeras assim e sempre na sombra da Camila que foi o grande amor do Charles né inclusive o final da terceira temporada de The Crown que é muito focado no Charles né na história dele na trajetória e nas dores que ele tem nossa eu chorava assim porque dá muita pena assim da escravidão que ele tem com essa família escravidão emocional que é pior do que a profissional né que ele tem também mas a emocional é assim desesperadora de acompanhar a Jim de Charles porque ele fica tentando agradar né e ele é um maior esbafafaz da família real Marina tu falou qual é o seu favorito não falou né cara eu não falei eu vou falar o Carlitos então vou dar um apoio pra ele vou dar uma moral não tá te dando uma moral eu tô te dando uma moral ah o Charles o único apoio de Charles na vida vem de Marina e eu espero que seja ele que seja por 5 minutos a Betinha bateu as botas ele assume por um tempo estabilizou passou pro William pronto acabou é isso ele tá na vida inteira preparado pra isso ele abriu mão do amor da vida dele ele deu todo aquele rolo ele casou com a Daniela porque ele ia ser o futuro rei ele não vai ser o futuro rei ele não vai ser o rei cara fica muito cara com isso é muito tenso eu vou dizer que o meu favorito depois de The Crown virou o príncipe Philip eu sei que ele tem toda uma trajetória tirando Elizabeth eu tô botando Elizabeth aqui no trono que ela merece e o resto aqui embaixo assim a gente já tirou ela de início porque senão todo mundo colocava Elizabeth exato que ela é perfeita mas o que eu gostei muito da série e eu acho isso muito legal na trajetória da família real também foi quando enfim os astronautas foram no palácio e o Philip ele quis conversar com os astronautas e ele tinha um interesse real naquilo ali pra mim é uma das cenas mais marcantes de The Crown em que ele vai entrevistar super empolgado tentando tirar assim o máximo de experiência e textão e informação e os astronautas ficam tipo nossa que é lindo né nossa que teto incrível quantos salões vocês têm eles estão focados na futilidade do salão e do castelo e o Philip tentando super ter uma conversa saudável com aqueles caras que ele era muito fã e eu acho que a grande dor de talvez ser de uma família real seja essa porque eles vivem desse jeito assim mais recluso sem contar muito sobre os gostos e os hábitos deles mas na verdade eles são pessoas comuns né a essência deles é ser humano normal que nem a gente pelo menos não em Doctor Who mas no resto dos conteúdos eles são seres humanos normais e eles têm gostos também e eles não podem viver esses gostos que eles têm na vida deles deve ser desesperador viver assim né por isso que eu acho fascinante cara é zoológico a gente tá olhando os bichos no zoológico é assim que eu vejo a família real e o Philip ele é incrível de apaixonado por ciência ele sempre foi super tecnologia ele tinha na década de que 50, 60 ele tinha um programa de televisão falando sobre ciência tá ligado e ele era galanzão alto lindo loiro então ele arrasava nesse programa ele sempre foi muito interessado nessas coisas essa cena aí é uma das minhas favoritas também esse arco dele se frustrando ele ficando ficcionado e se frustrando é muito bom ele teve problemas pra lidar quando porque o sogro dele faleceu prematuramente ninguém imaginou que o rei George fosse falecer faleceu e tipo assim a vida normal dele tudo que ele tinha planejado a vidinha legal ele sabia que em algum momento ele ia virar marido da rainha marido da rainha mas ele achou que ele fosse ter uns anos a mais e assim pelo que a gente viu em The Crown ele teve alguns problemas pra aceitar isso ele é bem macho alfa foi um dos pronunciamentos que saíram oficiais foi dele porque ele falou que ele não foi tão ridículo assim não as pessoas deram exagerada ele mandou essa pra aliviar a barra dele não é só The Crown que fala que ele sofreu com isso não e muito é isso ele sendo machão eu acho também de novo tentando limpar a barra dele vários documentários e tal falam que tipo assim obviamente eles esperavam que ele tivesse uns 20 anos pra ele curtir a carreira naval dele e depois ele ia ter que andar dois passos atrás da esposa e diz que foi um baque muito forte no casamento deles quando o rei George morreu porque justamente tipo de grande ascensão naval ele foi pra dois passos da esposa dele atrás da esposa dele e dali era isso que ele tinha pra fazer sabe tipo eles foram muito novos ela tinha 21 né ele tinha um pouco mais que isso e tipo eles foram muito novos acabou com toda a ideia que ele tinha de profissão eles precisam ter uma vidinha super legal em Malta precisavam morrer em Malta ela até podia dirigir no supermercado e tal ter uma vida normal eu amo essas partes mais íntimas em The Crown sabe que tenta simular ali de alguma forma como é na intimidade deles o jeito que às vezes ela tenta se aproximar mas aí as obrigações não deixam ele tenta se aproximar e aí vai incentivando o nosso imaginário realmente sobre eles né de pensar será que eles estão assim na vida será que eles se cruzam no corredor e aí eles querem se beijar mas tem uma reunião aí a gente começa a ficar acrescentando ali os spinócrifos cara dessas loucuras de dentro das quatro paredes eu adoro a conversa que o Charles tem quando ele chega da Nova Escócia e vai falar com a mãe e ele fala tudo que ele quer fazer e ela fala o lugar dele onde ele pertence meio que tipo colocando ele é aqui nesse quadradinho que você tem que viver você não tem que falar o que você pensa sabe você tem que ficar calado e isso é o mais difícil de ser rei eu falei nossa esse diálogo dele querendo se libertar e ela colocando ele no lugar dele eu acho um dos mais incríveis que tem a terceira temporada focada no Charles que convenhamos foi bem focada no Charles é incrível é sensacional tipo ela é muito boa eu amei teve gente que não curtiu porque ai a cor do olho da rainha tá errado são fãs não é mesmo fãs complicados eu lido com vários deles eles são complicados mas essa pegada um minimalismo tão desnecessário tipo a narrativa é tão incrível pra você pegar na lente errada que colocaram na rainha é que ela não podia botar lente a atriz que é maravilhosa tem olho castanho tentaram botar lente ela tem problema no olho que tipo lacrimejava perdia a parte da naturalidade aí vamos tentar com CG e não deu dane-se ficou castanho gente eu não fiquei focada ai era azul agora é castanho dane-se é cara cara se eu te falar que eu nem reparei e eu sou tão fã e eu nem reparei é porque não importa né é tipo tantas outras coisas que eu tava focada em prestar atenção que os olhos eu realmente nem reparei não dá gente se o cachorrinho dela tiver sentado do lado dela a gente já tá super ok porque é ela mesmo eu não duvido mais entendeu tem que ter um cog tem que ter um cog tem algum filme que vocês acham incrível pode ser de qualquer período não só da família real atual que a gente conhece eu amo o discurso do rei amo ai um amor esse filme ai ele é tão bom porque mostra muito da Elizabeth mãe tipo aquela personalidade dela de ela que resolvia os problemas ela que era o rei da parada mesmo o George só tava lá então tipo eu adoro tudo do discurso do rei eu gosto tudo da rainha eu gosto do jeito temperamental que colocaram o George que fala porque ele era mesmo explosivo e temperamental eu adoro ele fazendo discurso sabe tipo enfim tudo nesse filme eu amo Marina qual o seu filme favorito ai eu vou concordar assim o que eu mais me diverti assistindo acho que foi esse também e a rainha não me engano acho que o tempo do filme é o tempo em que a rainha não fala nada sobre a morte da princesa Diana pega bem naquele período ali ah eu acho que eu não vi esse e o Michael interpretou o Tony Blair hum que maneiro não vi esse filme eu vou recomendar duas rainhas que é o filme que mais novinho assim que é com a Margot Robbie esse filme ele mostra a relação da Mary com a rainha Elizabeth I eu amo essa história das duas porque a Mary era a rainha da Escócia num período em que ela queria desassociar um pouquinho da Inglaterra e tudo mais e assumir o reinado dela e ela tinha uma história com a primeira Elizabeth e tudo mais por conta da origem delas do pai eu acho tão incrível essa história porque a Escócia ela teve a cultura dela apagada pela Inglaterra eles não tem língua eles não tem história eu conversei com o Escocês uma vez por conta de Outlander muito aleatoriamente e ele falou tipo a gente não fala nossa língua a gente não estuda nossos clãs a gente não tem história a Inglaterra apagou tudo simplesmente tudo você tem que aceitar o rei que a Inglaterra ofereceu pra eles que é o que a gente vê o Charles passando na terceira temporada dele ter que assumir o trono como príncipe de Gales e Gales não quer é complicado é muito duro esse tipo de coisa vocês acham que ainda dura muito tempo ou vocês acreditam na queda da família real eu acho que dura gente eu acho que se for cair ela é a última família real a cair do planeta de verdade porque é sério eles estão sempre preocupados em se reinventar pra se encaixar cara é maravilhoso quando eu falo que vocês tem que ver esse documentário The Royal House of Winston ele fala justamente isso eles nunca estão muito à frente do seu tempo mas eles estão sempre na medida certa pra se encaixar entendeu então é tipo assim eles não são inovadores nem nunca vão ser porque senão não vai se encaixar como família real mas por exemplo eles já estão nas redes sociais sabe Facebook Instagram sabe Twitter então é tipo assim eles estão sempre na medida certa pra estarem se encaixando com essa nova geração então eles sempre vão ser aceitos por causa disso sabe quando entrou o advento do rádio eles foram pro rádio quando entrou na televisão eles foram pra televisão quando entrou a internet eles foram pra internet eles vão estar nunca à frente mas eles estão sempre se encaixando ali então eu acho que eles se adaptam mas não morrem a família real britânica é a última a sair e ainda existe muito interesse gente eu acompanho os filhos do William e quando eles estiverem casando eu vou estar lá seis da manhã acordadas sim com certeza com certeza não acabem por nós a gente tem que fazer uma carga aberta a família britânica por favor não acabem continuem se reinventando por nós pra gente encerrar eu queria que vocês recomendassem algum conteúdo que vocês viram recentemente pode ser ligado a família real ou não mas recomendassem pra galera assistir pra galera que tá assistindo a gente aqui ai gente mas eu já dei tantos aqui The Royal House of Windsor The Story of Diana que é o que o irmão dela produziu que é em dois capítulos She Wolves aqui ó The England's Early Queens são dois, três episódios o primeiro é sobre Mathilde e Leonor depois sobre Isabel e Margarida e o terceiro e último é sobre Joana Maria e Elizabeth Elizabeth I no caso então é uma série documental que de 2012 que fala dessas dessas rainhas mais antiguinhas assim é legal também não o que eu trouxe de de coisas bacanas pra ver de família real foi The Crown obviamente de lei precisa ver concorreu a vários prêmios tanto de figurino como o melhor drama então é incrível talvez a segunda temporada eu acho um pouquinho mais maçante o início mas de resto aguenta as pontas que fica incrível Lady Di suas últimas palavras é interessante porque é realmente nas palavras da Lady Di são os áudios gravados na voz dela então você vai ouvindo com a voz da Lady Di ela comentando por grandes problemas que ela passou você vai entendendo tudo da vida dela porque foi gravado pra fazer a biografia dela então tipo você vai ouvir a biografia dela com a voz dela então é muito fantástico é quase um vlog né da princesa é quase um vlog da princesa nem porque ela fez isso né ela colocou a vida dela pra mídia e vocês que lutem por isso que ela saiu da família real e o discurso do rei é uma grande ficção nos olhos romantizados dos fãs que a gente não tem como saber de verdade como foi os personagens são reais todo mundo tava lá a gente só não sabe como aconteceu e é muito bom e acredito nos filmes se tá no filme eu acredito até que alguém da família real venha a público e diga que não foi daquele jeito tá bom Cris é assim mesmo Cris é assim que se lida com ficção mas é maravilhoso também o discurso do rei é outro que eu super indico assim então de família real essas são as indicações mega tipo vão que vocês estão bem servidos obrigada por terem vindo por terem conversado sobre a família real comigo que a gente tanto ama e que ainda não entendemos porquê beijo beijo gente brigadão se deixar a gente ficar amanhã tchau tchau acabou se você curtiu o primeiro Coxinha XP em casa deixe seu like se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos obrigado a nossa platéria virtual e a todos vocês que estão aqui nos comentários do nosso vídeo e fica ligado na programação do Coxinha XP que tá tudo aqui na descrição desse vídeo beijos e até a próxima tchau 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 tchau